Deixa eu te lembrar se você esqueceu de quem você era antes de ser quem é e o que eu fui. E o que eu sou. Uma aranha na garrafa. Meu queridíssimo cunhado, naqueles dias agitados que você tentou nos chamar de inimigos, nós seguimos ao Eduardo, nosso legítimo rei. Seguiremos da mesma forma se você for rei. Se eu for, prefiro ser pedinte. Eu sou muito infantil e tolo para este mundo. Seu tóxico, mau caráter, torto! Acabou. Já chega. A felicidade é pouca em ser a rainha deste país. Buckingham, por favor, cuide desse cão. Se ele late, ele morte. Majestade, Vossa Majestade está chamando. O que ela disse, meu Lorde Buckingham? Nada que eu concorde, meu querido Lorde. Eu não a culpo. Por Deus do céu, uma decisão bem cristã e virtuosa, rezar por aqueles que foram bem ruins com você. O que foi? Está com medo? Não de matá-lo. Tenho autorização para isso, mas de ir para o inferno por isso. Lá, nenhuma autorização me defende. Achei que estivesse certo. Eu também. Esquece. Voltarei ao Ricardo de Gloucester para contar. Não, espera um pouco. É só a minha consciência tentando me perturbar. Lembra da nossa recompensa no final do acordo? Ele morre. Tinha esquecido da recompensa. E cadê sua consciência? No bolso do Duque de Gloucester. Pelo amor de Deus. Quem são vocês? Homens, assim como o senhor. Não como eu, da realeza. E o senhor não é como nós, leal. Quem mandou vocês aqui? Por que vieram? Para... Para... Me matar. Sim. Mas como foi que eu ofendi vocês? Não ofendeu a nós, mas ao rei Eduardo. Eu mandarei vocês ao meu irmão Ricardo, que lhes dará mais pela minha vida do que o rei lhes deu pela minha morte. É aí que se engana. O seu irmão Ricardo lhe odeia. É claro que não. Ele me ama e quer o meu bem-estar. Contem pra ele. Certamente ele irá chorar. Chega! Seremos pedras, como ele nos ensinou a chorar. Isso é uma calúnia. Ele é gentil. Chega! Como a neve na colheita! Ricardo, não! 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 Amém.